O prato feito de hoje é uma fraldinha grelhada. Quem vai preparar para nós é o chefe Jorge Rocha. Ele vai dar aquelas dicas especiais para a gente fazer em casa e sentir aquele gostinho igual que a gente sente aqui no restaurante. Vambora ver? Para a receita vamos precisar de uma peça de fraldinha de 800 gramas, um pacote de fetutine fresco com 250 gramas para a massa que acompanha a fraldinha, para o molho branco 60 gramas de manteiga, 1 litro de leite, 200 gramas de creme de leite fresco, 60 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de queijo gorgonzola, azeite, pimenta e sal a gosto. Um prato então à base de carne vermelha acessível? Sim, com certeza. Se o professor procurar, você pode achar essa fraldinha ou em alguns açougues, para quem conhece, chama-se pacuzinho. Pacuzinho é uma parte que vem abaixo da parte da fraldinha, em que ela é uma carne tão macia quanto, é só dar uma limpada nela, porém o valor dela é muito mais abaixo. É uma carne saborosíssima, como eu vou te mostrar ao final dessa receita. Então vamos embora para o preparo, né? Com certeza. Vai começar por onde? Primeiramente a gente vai pegar a parte da fraldinha, limpar a carne, certo? Dá aquela limpada. Dá aquela limpada. Como eu falei, ela é uma carne de baixo custo, então às vezes ela vem um pouco suja. Limpou, tira mais ou menos os bifos de 180 a 200 gramas, que é o que a pessoa vai comer em casa. Certo? A gente dá uma temperadinha. É um bife mais grossinho, né? É, um bife mais grossinho, só que o que acontece? A carne é muito fina, então dá mais ou menos esse peso, porque na hora que passar, ela continua suculenta. Carne arrumada, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o molho. Que é bem tranquilo. Vou pegar a manteiga. A manteiga, 60 gramas. Começou a derreter, a gente entra com a farinha. Vai fazer uma massinha com a farinha, cozinhando ela. O que é essa massinha aqui? É o jeito certo de engrossar o leite, sem fazer aquele formato, igual a dona de casa faz em casa, que é o leite com farinha, que é o contrário. A gente entra com a farinha primeiro, para cozinhar ela e não deixar gosto. Olha aí, a dica importante, né? Começou a cozinhar, a gente entra com o leite. Sem parar de mexer. Engrossou muito rápido, né? Já engrossou. E sem empelotar. E sem empelotar, ó. Aí a gente já entra com o creme de leite. E a gente pica o gorgonzola. Para colocar aqui. E tem que ser esse queijo, o gorgonzola? Não, pode ser um queijo parmesão. O que eu não aconselho é o mussarela. Por quê? Porque o mussarela, ele é um queijo que dá muita liga. Então vai ficar trabalhoso. Mas pode ser algum outro queijo que você tem em casa. Mas esse aí dá um sabor especial? Esse aqui dá um sabor especial. Sem contar que hoje em dia todo mundo gosta muito, ele já não é um queijo tão caro, né? É um sabor, é um valor acessível. Então a gente vai mexendo aqui até o queijo derreter. Enquanto isso, a dona de casa, que dá conta de fazer cinco coisas ao mesmo tempo, vai ligar uma outra panela para grelhar a fraldinha. Tudo prático e rápido. O queijo, além de dar um sabor diferenciado no molho branco, ele também ajuda a dar essa encorpada, é isso? Ajuda. Olha aqui para você ver. Nem coloquei o queijo todo. Aí, como eu falei no início da receita, vai muito do gosto. Tem gente que gosta com um sabor mais forte, tem gente que gosta... Vai depender de como você quer surpreender o seu paladar e com quem vai comer com você. Aqui agora a gente vai... Grelhar a carne. Um fio de azeite. A gente tinha colocado sal de um lado. Vamos colocar do outro. Olha só então, molho branco quase pronto. O bife ali da fraldinha grelhando. Agora a gente vai para... Massa. Por que eu sempre aconselho a massa fresca? Hoje a diferença de preço é muito pouca. A massa fresca, além dela ser mais rápida, ela é muito mais saborosa. Você colocou a massa fresca. A água já estava fervendo. A água já estava fervendo. Sempre a água fervendo. A massa fresca, como diz, quando é colocada aí na água, é basicamente aquele choque mesmo. É só um choque e já está cozida. Não precisa deixar... Não precisa deixar cozinhando muito tempo. Cozinhar para derreter, ficar muito mole a massa, né? É, porque massa boa é massa al dente. Macarrão, massa al dente é o ideal para ser colocado no molho branco. Olha só que beleza. E a fraldinha vai terminar de chegar aqui. E a gente vai montar o prato. O cheiro já está ótimo, viu? Agora, qual que é o ponto aí do bife? Isso também varia do gosto da pessoa? Aí varia do gosto da pessoa, a questão do ponto da carne, né? Eu sou um bom goiano, eu gosto de carne mal passada ao ponto. Mas tem muitos goianos, eu vou te falar pela experiência de restaurante, que gostam mais é de carne bem passada. O ruim que eu acho da carne bem passada é que ela perde todo o sabor e a suculência. Porque a carne, ela tem um sabor único, né? O sangue, dependendo do local da região do corte, dá um outro sabor especial na carne que você está comendo. Então atenção para que o bife aí, a fraldinha, não passe do ponto, pessoal. Em casa, nem muito passado, nem também... Isso, porque quando a carne, na verdade, quando ela passa demais, ela perde o mais importante, que é a suculência. Perde a suculência. Ok. Olha aí, mais um toque especial do chefe. Que às vezes a gente não faz em casa, mas se a gente fizer assim, nós vamos saborear em casa, né? Com o mesmo gostinho, assim, ou pelo menos mais próximo, né? Do que vocês preparam aqui. Tá pronto? Nosso bife grelhado, acompanhado de uma massa suculenta. Toquezinho de restaurante. O charme. O charme. Muita gente acha, ah, esse matinho, mas eu vou te falar, esse matinho aqui, como é sempre de alguma erva, ele sempre dá um sabor especial. E o cheiro tá uma delícia. Vamos ao sabor, né? Agora vamos ao sabor. Vamos experimentar? Com certeza. Receitinha finalizada, então agora nós vamos à parte boa também, né? Com certeza. Experimentar essa delícia. Que o bom é comer. Tenho certeza que tá óbvio, que o cheiro tá maravilhoso. Eu que tava, assim, com relação ao queijo, né? É, eu me enganei. Ótimo. Feliz. Fico bem feliz. É aquela questão que eu falei de dosar, né? Às vezes você gosta um pouco mais forte, você pode colocar mais, às vezes você gosta mais fraco. A gente sempre tenta acertar um limiar onde a pessoa vai gostar de um queijo de sabor forte. Agora eu vou comer tudo. Não, então. Tchau.